Gente, vocês sabem aqueles filmes assim que tocam a pessoa fundo na alma, que como eu costumo dizer sempre, eles são tensos e intensos, é o Escafandro e a Borboleta de 2007, com certeza. Um filme francês muito bom, muito bom, que trata de um assunto assim muito difícil, que é bem, é um assunto assim bem triste e ao mesmo tempo uma superação muito grande, que é a síndrome que a pessoa que sofre um AVC pode desenvolver, do encarceramento, que a pessoa não te ouve falar, mas tu tem consciência e tu só consegue se comunicar com uma piscada, porque a pessoa só consegue piscar os olhos, não consegue mexer em nenhuma parte do corpo, então é muito triste esse filme. Ele, o ator, que é o Matthew Amalric, é muito bom, ele fez o 007, quanto ao Solo, ele fez um vilão, nunca pensei que eu veria ele como uma pessoa ali, sabe, na cama, triste, e eu achei ele muito bom, muito convencente. Então, a história dele é um cara assim, na altura da idade, ele tem 43 anos, e ele é um editor-chefe da revista El, que é uma baita revista de moda, e é o Dominique, ele sofre um AVC, de repentino, ele tá com os filhos e sofre um AVC. Então, ele se vê paralisado, completamente. E o filme, desde o começo, não mostra ele, fica mostrando só os médicos falando, ele respondendo, e os médicos não respondendo ele. E a pessoa fica, mas o que que tá acontecendo? Mas o que que tá acontecendo? E aí, daqui a pouco, os médicos falam, ah, ele tá com a síndrome tal, que ele não consegue falar, mas ele consegue entender. Então, é bonito de ver, assim, que ele vai desenvolvendo um afeto, mesmo não conseguindo expressar nada pelas pessoas, pela enfermeira dele, pela, poxa, esqueci o nome, pela fonodiáloga também, ele fica amigo dela, e pela ex-mulher, que é a Selene Desmout, que ela fez o... A Noite de Fel, do Polanski, e aqui ela tá já mais, assim, madura, e ela é a ex-mulher, que é mãe dos filhos dele. Que eles tiveram, parece, uma... uma relação meio ruim, porque ele traiu ela, e aí tinha uma tensão no... no quarto, assim, só que aí ela resolveu ajudar ele, mesmo ele tendo traído ela, ou coisa assim, porque ele era o pai dos filhos dela, né? Então, ela fica ali ajudando, e... então ele começa a... eles desenvolvem juntos, com ele e a fonodiáloga, né? Um tipo de um vocabulário pra conseguir se comunicar. Então, ela vai falando as letras e ele vai piscando. Um é sim, dois é não. Aí ele vai se comunicando, né? E o mais interessante é que ele resolve escrever um livro, com esse... essa metodologia. Ele vai piscando, a pessoa vai escrevendo. Eu fico imaginando quanto tempo custou pra isso. E é um filme real. É isso que eu achei muito legal. E o Escafandro e a Borboleta, quando eu lia esse título, eu ficava pensando, mas o que que é isso, né? Por que esse filme? Mas justamente porque ele se descrevia muito, porque ele se sentia dentro de um escafandro pra virar uma borboleta. Ele sentia que ele ia conseguir evoluir, ele ia conseguir sair daquilo ali. Então, ele viveu vários anos depois do acidente, ele conseguiu, assim, mover a língua, pouca coisa, assim. Mas ele não conseguiu se recuperar completamente. E, então, ele escreveu esse livro e deu ser muito legal, né? Eu fico pensando, assim, imagina que trabalho, que emoção que deve ser ler uma coisa dessas, assim, Que foi tão sofrido, né? E tem vários atores franceses bem bons, assim, mas uma nota, assim, especial pro Jean-Dominique Balbi, Que é o personagem dele. Porque, realmente, eu não pensava que esse ator fosse fazer um filme em que ele era um coitado, assim, Uma pessoa que sofreu depois que ele fez o vilão. Mas, realmente, filme muito bom.